E você no meio da sua carreira, já, né, cantando, teve um momento que você perdeu a sua voz, né? Naquele momento também você se questionou? Claro que sim. E agora, como eu vou exercer o meu dom, né? Sim. Eu, em 2009, eu descobri que eu tava com nódulos nas cordas vocais e eu fiz terapia, fonoterapia, e a minha fona me encaminhou pra um otorrino e eu fiz um exame chamado videoestrobo-laringoscopia, um negócio assim, um nome bem esquisito. E ele descobriu que eu tava com, que o meu problema era cirúrgico. E aí eu tive que marcar a cirurgia, achei que seria um problema facilmente resolvido, que eu poderia voltar a cantar rápido, era o que todos esperavam. Mas depois que eu fiz a cirurgia, eu tive complicações. E aí eu passei um ano inteiro sem voz. Sem voz nem pra falar. E ali naquele tempo eu questionei sim. Falei, Deus, como é que pode... Descomunicava escrevendo? Falava escrevendo. Meus filhos eram pequenos, eu escrevia no papel. É muito, gente, é uma agonia. Você querer dar um grito na criança e não poder. Menino, desce daí! Eu tive isso por, acho que, uns 10 dias, antes de eu começar a gravar o Salmos. Eu falo que foi uma aprovação que eu tinha marcado pra gravar a série de Salmos. E eu perdi a voz. E é daí que a gente percebe... Como faz falta. Imagina pra quem canta, como faz falta. Que às vezes meu filho chamava no andar de baixo e dizia, mamãe, eu não sei como responder, tô aqui. Olha a situação. É isso, é isso. Então você sabe um pouquinho do que eu senti. Um pouquinho, imagine um ano. Eu fiquei um ano assim. E eu vivi também experiências incríveis. Eu escrevi louvores ali, sem voz, sem conseguir cantar pra mim mesma. A música tava no meu coração, mas eu não conseguia expressar nem mostrar pra ninguém. E foi nessa época que nasceu um trabalho meu que foi muito relevante, que foi muito importante na minha carreira, que foi o Nada Pode Calar Um Adorador. Essa canção eu até regravei recentemente com a Isadora Pompeu. É uma canção que atravessou gerações, que foi uma canção de consolo pra mim na época. E nesse momento da minha vida, eu questionei a Deus, sim. Eu perguntei por que que eu tava sem voz, vendo tantas pessoas que estavam usando a voz aí... De uma maneira... De uma maneira errada, né? E eu falei, Senhor, por que eu que nasci pra te adorar? Por que eu que o meu dom, que o Senhor me deu o meu dom pra te adorar? E ali, naquele momento, no meu quarto, ouvindo um CD que tinha sido feito pelo meu produtor e tecladista Serginho, Sérgio Assunção, ele mandou pra mim um CDzinho com uma música que eu escrevi também, fiel a mim, só o instrumental, sem a minha voz. E eu coloquei aquele CD pra ouvir enquanto eu orava. E não tinha a minha voz, só tinha a melodia da minha música. E quando eu comecei a ouvir aquela melodia, o Espírito Santo falou muito ao meu coração. Ele falou, quem disse que eu preciso da sua voz pra ser adorado? Se você não tiver a voz nunca mais, você vai parar de me adorar? Porque o que vai ser dos desafinados, né? O que seria dos desafinados? Se Deus dependesse de uma bela voz pra ser adorado. Ali, naquele momento, caiu a minha ficha, que realmente, Deus não precisa da minha voz, mas Ele quer a minha vida. Ele quer o meu coração quebrantado diante dEle, porque é um coração quebrantado e contrito, que o Senhor não rejeitará, diz a palavra. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não tá escrito ali, requisito, ter uma bela voz. Então, naquele momento, eu fiz uma aliança com Deus. Eu falei, Senhor, eu já entendi. Se o Senhor não me devolver minha voz, eu vou te adorar com gestos, com mímica, com libras. Mas eu nunca vou parar de te adorar, porque eu nasci pra te adorar. Eu sou adoradora e nada pode calar um adorador e ponto final. E ali, a minha voz começou a voltar gradativamente. Sabe? Foi algo assim de Deus, foi sobrenatural. O médico falou que eu tinha que operar de novo. Eu falei, eu não vou operar, dessa vez Deus vai me curar. E Ele me curou. E a voz voltou. E aqui estou eu. Com uma voz linda, aliás. Você sempre teve o timbre assim, suave? Sempre. Ou mudou alguma coisa? Depois que eu operei, mudou alguma coisa. Eu tive que reaprender a usar a minha voz. Mas a essência, a textura se manteve. O alcance, Deus manteve isso aí. Mas uma nova forma de cantar. Não sei te explicar, mas mudou um pouquinho. Gostou desse trechinho? Imagine o bate-papo completo. Clique aqui no link acima e confira tudo. Clique aqui no link acima e confira tudo.